Neste sábado, a Prefeitura de Cuiabá irá realizar o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação em menores de 15 anos. Vamos conferir os detalhes com ele, que está sempre tirando da notícia, José Porto. A campanha já começou no dia 15, mas segue agora com reforço neste sábado, dia 20, para que os pais se programem para garantir a vacinação das crianças de 12 meses até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A faixa etária que garante o acesso a essa vacinação são pelo menos 23 vacinas disponíveis na rede pública de Cuiabá. Wellington, como é que vai funcionar essa campanha neste sábado? Neste sábado, nós estaremos aí administrando as vacinas para as crianças e os adolescentes nas unidades básicas de saúde aqui de Cuiabá. Estaremos atendendo das 7h30 até as 17h, no horário de almoço, inclusive. Então, é importante que os pais ou os responsáveis levem as crianças e os adolescentes das unidades básicas de saúde para que eles possam ser vacinados, receber a dose específica para a faixa etária a qual eles estão e atualize sua caderneta para que fique devidamente protegido e fique livre de doenças. Quais são as vacinas que estão disponíveis agora e que as crianças não podem, em hipótese alguma, ficar sem elas? Todas as vacinas que são do calendário da criança e do calendário do adolescente estarão disponíveis na unidade para que eles possam tomar aquela que for da idade correspondente a que ele esteja no momento. Então, todas as vacinas do calendário, a criança vai, se ela tiver a idade específica já para tomar aquela vacina, ela vai tomar. E se tiver com alguma vacina atrasada, ela vai ser atualizada ali também. Então, é importante que compara essa unidade, leve aí um documento com foto, a caderneta da criança também. Caso não tenha a caderneta da criança, não há problema algum. Pode compara essa unidade de saúde da mesma forma. Agora, nós temos uma baixa procura, inclusive, para a poliomielite, que tem o vírus voltou a circular no mundo. Há uma preocupação grande com isso. A gente vê que as vacinas, elas têm uma eficácia significativa, de fato, corresponde ao esperado e protege as crianças efetivamente. Então, não sejamos omissos com relação à vacinação. Levem as crianças e os adolescentes, porque a vacinação, ela se mostra muito eficiente. É assim como nós vimos também no cenário da pandemia, que a vacina veio e auxiliou em todo esse processo. Com as outras doenças, não são diferentes. As vacinas, elas se protegem de fato. Então, estaremos amanhã disponíveis para fazer essa ação. Bom, nós temos aí também a Covid pediátrica, né? E também para os adolescentes. Quem estiver na faixa, vai ter da Covid? Vai ter também. Então, quem estiver com a idade correspondente a receber a vacinação da Covid, também estará aí recebendo a vacina. O objetivo é atualizar a vacina de todas as formas para esse público de crianças e adolescentes. Então, estando ali, ele é apto a ser vacinado para aquela vacina, será vacinado. Muito obrigado, Wellington Assunção, que é o coordenador do programa de vacinação aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E só lembrando, né? Os pais aí, ou seja, se não achou nem a carteira, não tem problema. O programa leva a criança até o posto de saúde, a unidade de saúde, mais perto de casa. Todas estarão recebendo aí a criançada para receber as vacinas. E o dia D nesse sábado facilita muito, né? Até no horário do almoço, a campanha estará funcionando. Com as imagens do Benedito Costa e o apoio técnico do Olavo, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Obrigado.